Oi gente, tudo bem? Eu sou Bianca Campelo, esse daqui é o Literarizando Num Novo Cenário, e nesse vídeo a gente vai dar continuidade à leitura comentada de Kim Casborba. Se os vídeos dessa série estão te ajudando a ter uma leitura mais proveitosa, eu vou te pedir para compartilhar com as pessoas que você conhece que estão aí no processo de leitura de Kim Casborba, deixar um like aqui para que esse vídeo tenha uma recomendação para mais pessoas que estão procurando o material para ajudar esse processo de leitura. Vamos começar? Capítulo 48, vamos lá. Vossa senhoria de ter visto que o cavalinho é bom, Rubião abriu os olhos meio fechados e deu com o cocheiro que sacudia ao de leve a pontinha do chicote para espertar o animal. Ele está dando umas chicotadinhas de leve no cavalo. Interiormente zangou-se com o homem, que o veio tirar de recordações antigas. Não eram belas, mas eram antigas. Não eram belas, mas eram antigas. Antigas e enfermeiras, porque lhe davam a beber um elixir que de todo parecia curá-lo do presente. Ou seja, as recordações agem como uma enfermeira que dá a ele o medicamento necessário para fazer o mal-estar sumir. E vai o cocheiro, empurra-o e acorda-o. Iam subindo a rua da Lapa. O cavalo, em verdade, comia o espaço como se fosse a descer. Então o cavalo está subindo a rua, é uma rua inclinada para cima, ele está subindo essa rua, mas ele vai com ímpeto como se estivesse descendo. É um cavalo que é realmente veloz e resistente. Este cavalo tem-me uma amizade, continuou o cocheiro, que se não acredita. Podia contar coisas extraordinárias. Há pessoas que até dizem que é mentira minha, mas não, senhor, não é. Quem não sabe que cavalo e cachorro são os animais que mais gostam da gente? Cachorro parece que ainda gosta mais. Cachorro trouxe à memória de Rubião, que encasborba, que lá devia estar em casa à espera dele, ansioso. Rubião não esquecia a condição do testamento, jurava cumpri-lo à risca. Convém dizer que de em volta, com receio de vê-lo fugir, entrava o de vir a perder os bens. Não valiam afirmações do advogado. Não há, dizia-lhe este, não há no testamento cláusula reversível para outrem, no caso de fuga do cachorro. Os bens não podiam sair-lhe das mãos. Que lhe importava a fuga, se era até melhor um cuidado a menos? Então, essas são as palavras do advogado, tentando assegurar Rubião que, olha, não tem nenhuma cláusula de que se você se afastar do cachorro, se o cachorro fugir, os bens devem ficar para uma outra pessoa. Então, ninguém pode tirar os bens de você. Então, não se preocupe. É até melhor que o cachorro fuja, porque você vai ter uma preocupação a menos. Essas são as palavras aí que o Rubião está recordando que foram ditas pelo advogado, apresentadas aqui em Discurso Indireto Livre. Rubião aceitava, aparentemente, a explicação, mas lá ficava a dúvida, o exemplo de longas demandas, processos judiciais longos, a variedade das opiniões jurídicas sobre uma só matéria, a ação de algum invejoso ou inimigo, e, o que resumia tudo, o terror de ficar sem nada. Então, Rubião fica ali, tá, mas se mesmo assim alguém me processar, aí vai ser um processo longo, cansativo, pode acontecer algum tipo de embargo que eu não possa usar o dinheiro enquanto o processo não termina, então, até lá eu fico sem nada. E se alguém tiver ali na justiça uma opinião diferente da desse advogado, o que é que vai acontecer com o dinheiro? Daí os rigores da reclusão, daí também o remorso de ter passado a tarde e a noite sem pensar uma só vez no Quincas Borba. Sou um ingrato, diz consigo. Emendou-se logo, ele corrigiu-se logo em seguida. Mais ingrato era não ter pensado no outro Quincas Borba, que lhe deixou tudo. Vai, senão, quando ocorreu-lhe que os dois Quincas Borba podiam ser a mesma criatura, por efeito da entrada da alma do defunto no corpo do cachorro, menos a purgar os seus pecados que a vigiar o dono. E aí, gente, eu vou ter que trazer algumas explicações para vocês entenderem esse raciocínio aqui do Rubião. Ele está pensando que o Quincas Borba pode ter encarnado no cachorro. Existem doutrinas espiritualistas que falam sobre isso, várias delas oriundas ali da Índia, de religiões que são ali do hinduísmo, que pensam na possibilidade, que traz essa possibilidade que para expiar pecados, para pagar por ações, karmas ruins acumulados pela pessoa durante a vida, a alma humana poderia reencarnar em animais e até em plantas. Tem algumas que pensam nessa outra possibilidade também das plantas. Só que o Rubião não está pensando no Quincas Borba passando por essa transmigração da alma, essa é uma das expressões para se falar, dessa reencarnação da alma humana num corpo animal, por causa de pecados. Mas sim porque o Quincas Borba estaria tentando vigiar o Rubião para ver se o Rubião está cumprindo com os desejos dele, está cumprindo ali com o que foi atestado, indicado no testamento. E aí, eu não sei se vocês têm essa referência, mas tem um momento no filme Sou que acontece mais ou menos o que a gente teria aqui, não por uma questão de expiação de pecados, mas você tem uma transmigração ali de alma. Vai ter um momento no filme Sou em que você tem a encarnação de uma alma humana no corpo de um animal, por outros motivos e tal, mas é essa tal dessa transmigração que também é chamada de metempsicose. Essa palavra vai aparecer daqui a pouco no livro, tá certo? Então, é isso. Tem esse fundamento em certas religiões orientais, principalmente da Índia. Essas doutrinas espiritualistas se espalharam ao longo do tempo para o Egito, para a Europa, via Grécia principalmente, e chegaram ao Brasil. A gente tem algumas religiões ali de matriz africana que também acreditavam na metempsicose, na transmigração da alma, e de alguma forma, que a gente vai ver daqui a pouco qual foi, o Rubião tomou contato com essas ideias e está levantando aqui a possibilidade de que o Quincas Borba cachorro não é o Quincas Borba cachorro, é o Quincas Borba filósofo que está dentro do cachorro para vigiá-lo, especificamente. Aí a gente tem esse grande desvio do Rubião em relação a essa doutrina espiritualista. para vigiar o Rubião. Esse seria o objetivo. Foi uma preta de São João del Rei que lhe meteu em criança essa ideia de transmigração. Dizia ela que a alma cheia de pecados ia para o corpo de um bruto, ou seja, de um animal. Chegou a jurar que conheceram um escrivão que acabou feito gambá. Ele acabou transformado em um gambá. A alma dele reencarnou em um gambá, foi o que disse essa mulher para o Rubião quando ele era criança. Vossa senhoria, não se esqueça de dizer onde é a casa, disse-lhe repentinamente o cocheiro. Pare. Já chegaram em casa, a gente tem esse corte abrupto nos pensamentos do Rubião. Capítulo 49 O cão ladrou de dentro, mas logo que Rubião entrou, recebeu com grande alegria. E por mais importuno que fosse, Rubião desfez-se em carícias. A possibilidade de estar ali o testador, ou seja, o autor do testamento, dava-lhe arrepios. Subiram juntos a escada de pedra. Ali ficaram por alguns instantes a luz do lampião que Rubião mandara deixar aceso. Rubião era mais crédulo que crente. Ele é mais supersticioso do que realmente uma pessoa religiosa. Não tinha razões para atacar nem para defender nada. Terra eternamente virgem para se lhe plantar qualquer coisa. A vida da corte deu-lhe até uma particularidade. Entre incrédulos, chegava a ser incrédulo. Rubião não apenas é uma pessoa de religiosidade ali que é superficial, ele é mais supersticioso do que religioso, como ele é muito influenciável. Qualquer coisa ali que você incentive ele a acreditar, ele vai acreditar, inclusive terminar se tornando um incrédulo, negar as coisas em que ele estava acreditando fazia pouco tempo antes. essa religiosidade superficial que fica mais nos ritos do que na real dedicação às crenças é uma constante na obra do Machado. Fica bastante atento se você for ler outras obras de Machado porque isso aparece em muitos personagens dele. Olhou para o cão enquanto esperava que lhe abrissem a porta. O cão olhava para ele de tal jeito que parecia estar ali dentro o próprio e defunto Kim Casborba. Era o mesmo olhar meditativo do filósofo quando examinava negócios humanos. Novo arrepio, mas o medo que era grande não era tão grande que lhe atasse as mãos. Rubião estendeu-as sobre a cabeça do animal, coçando-lhe as orelhas e a nuca. Pobre Kim Casborba, gostas de seu senhor, não gostas? Rubião é muito amigo de Kim Casborba. Minha gente, olha isso. O Rubião está ali bajulando o Kim Casborba filósofo fingindo que não está ali pensando na possibilidade de que quem está ali dentro do corpo do cachorro é o Kim Casborba filósofo. Mas é isso que a gente tem aqui. Ele olha, ele compreende, ele percebe aquele olhar como se num olhar do Kim Casborba filósofo e vai lá agradar o Kim Casborba filósofo dentro do Kim Casborba cachorro. E o cão movia devagar a cabeça para a esquerda e para a direita ajudando a distribuição das carícias às duas orelhas pendentes. Depois levantava o queixo para que ele coçasse embaixo e o dono obedecia. Mas então os olhos do cão meio fechados de gosto tinham um ar dos olhos do filósofo na cama contando-lhe coisas de que ele entendia pouco ou nada. Rubião fechava os seus. Abriram-lhe a porta, despediu-se do cão, mas com tais carinhos que era o mesmo que pedir-lhe que entrasse. O criado espanhol incubiu-se de o levar para baixo. Não lhe dê pancadas, recomendou Rubião. Não lhe deu pancadas, mas só a descida era dolorosa e o cão amigo gemeu por muito tempo no jardim. Rubião entrou, despiu-se e deitou-se. Ah, tinha vivido um dia cheio de sensações diversas e contrárias, desde as recordações da manhã e o almoço aos dois amigos até aquela última ideia de metempsicose, passando pela lembrança do enforcado e por uma declaração de amor não aceita, mal repelida, parece que adivinhada por outros. Misturava tudo. O espírito ia de um para o outro lado como bola de borracha entre mãos de crianças. Contudo, a sensação maior era a do amor. Rubião estava admirado de si mesmo e arrependia-se, mas o arrependimento era obra da consciência, ao passo que a imaginação não soltava por nenhum preço a figura da bela Sofia. Uma, duas, três horas, Sofia ao longe, os latidos do cão embaixo, sono esquivo. Onde iam já às três horas? Três e meia. Enfim, depois de muito cuidar, de muito pensar, apareceu-lhe o sono. Espremeu as clássicas papoulas e foi um instante. Rubião dormiu antes das quatro. Essa alusão aqui, espremer as clássicas papoulas, vem do uso de opiáceos. O ópio é uma substância que se estraia ali da papoula e ele vai ter propriedades que são analgésicas, mas também soníferas, ele provoca sono. Então, aqui, quando o rubião consegue sossegar o pensamento e adormecer, é como se ele tivesse ali espremido o leite de papoula, é uma substância que aparece até no universo das crônicas de gelo e fogo, no universo de Game of Thrones, que é usado ali para quando a pessoa está sentindo muita dor e que também faz ela adormecer. Você tem o leite de papoula e também espremer as sementes da papoula, que eram usadas também para você ter esse contato com a morfina que vai provocar essa sensação de sono e essa analgesia, essa ausência de dor. Capítulo 50 Não, senhora minha, ainda não acabou esse dia tão cumprido. Não sabemos o que se passou entre Sofia e o Palha depois que todos se foram embora. Pode ser até que acheis aqui melhor sabor que no caso do enforcado. E aqui, gente, olha o humor funesto que o Machado está usando aqui em uma grande crítica, mas sutil, às expectativas do público leitor. Ele está, o narrador, afirmando como certeza que a pessoa que está fazendo essa leitura vai achar sabor no episódio do enforcado. Vai achar divertido se falar sobre a pena ali de morte que o Rubião assistiu. Ver o Rubião acompanhando o enforcamento de uma pessoa. Isso, essa pessoa vai achar delicioso, vai achar divertido, vai achar interessante. Talvez apenas, é uma possibilidade somente, que essa leitora, e aqui tem esse uso no feminino, porque uma parte significativa da obra de ficção dessa época tinha mais leitoras do que leitores, tá? Isso é uma constante nos países ocidentais, não é uma coisa do Brasil apenas, se vai considerar também na Europa que o público de romances era principalmente feminino nesse período. e aí você, minha leitura, apenas talvez ache isso aqui mais interessante, mais delicioso, mais saboroso do que acompanhar o enforcamento de uma pessoa. Veja então o que é que se atribui aqui de, o que é que vai ser expectativa de algo interessante para o público leitor. Esse público leitor é apresentado como então sendo maldoso, como sendo um público que tem certas perversões de gosto. Tem de paciência, é vir agora outra vez a Santa Tereza. A sala está ainda alumiada, as luzes ainda estão acesas, ela ainda está iluminada. Mas por um bico de gás apagaram-se os outros e apagasse o último quando Palha mandou que o criado esperasse um pouco lá dentro. A mulher ia sair, o marido deteve-a, ela estremeceu. A nossa festa esteve bem bonita, disse ele. Esteve. O Siqueira é um cacete. O Siqueira é aborrecido, o major Siqueira que é o senhorzinho lá muito falastrão que flagrou o momento ali do Rubião com a Sofia debaixo da lua e tal. O Siqueira é um cacete, mas paciência, é alegre. A filha, que é a dona Tonica, não estava mal arranjada. Então, é um jeito ali de dizer que ela estava satisfatoriamente arrumada. Viste o Ramos como devorava tudo o que se lhe pôs no prato? Tu verás que ele um dia engole a mulher. A mulher, disse Sofia rindo, é gorda, concordo, mas a primeira era muito mais gorda e creio que não morreu, ele engoliu-a, com certeza. então está aqui aquele momento do bora fazer fofoca e falar mal do povo que veio para a festa. Sofia, reclinada no canapé, ela está ali não apenas sentada no canapé, que é esse tipo de sofá da época, que dava até para três pessoas, mas ela está reclinada, ela está meio assim encostada, bem relaxada no sofá, não chega a estar deitada, mas está bem relaxada. Sofia, reclinada no canapé, ria das graças do marido. Criticaram ainda alguns episódios da tarde e da noite. Depois, Sofia, acariciando os cabelos do marido, disse-lhe de repente, e você ainda não sabe do melhor episódio da noite? Que foi? Adivinhe? Palha ficou algum tempo calado, olhando para a mulher a ver se adivinhava qual tinha sido o melhor episódio da noite. Não podia acertar? acudia-lhe isso, ele se lembrava disso, ou aquilo, nada. Sofia abanava a cabeça. Então, ele foi dando vários palpites, à medida que ele vai pensando, que vai lembrando de certas coisas, e Sofia só balançando a cabeça. Não, não é isso, não é isso. Mas então, o que foi? Não sei, adivinha? Não posso. Diz-lhe logo. Com uma condição, acudiu ela. Não quero zangas nem barulhos. Eu não quero que isso tenha repercussão. Você não vai se zangar e você não vai falar alto, você não vai fazer escândalo por causa disso. Palha foi ficando mais sério. Zangas? Barulhos? Que diabo podia ser? Pensava ele. Já se não ria. Tinha só um resto de sorriso forçado e resignado. Olhou bem para ela e perguntou-lhe o que era. Você promete o que lhe disse? Vá lá. O que foi? Pois saiba que eu vi nada menos que uma declaração de amor. Palha empalideceu. Não prometeu deixar de empalidecer. Gostava da mulher, como sabemos, até o ponto singular de publicá-la. Então ele gostava tanto dela que era até capaz de exibi-la. Não podia ouvir a frio a notícia. Sofia viu a palidez e gostou da má impressão causada. Para saboreá-la mais, inclinou o busto, soltou o cabelo atrás, que a incomodava um pouco, recolheu os grampos em um lenço, depois sacudiu a cabeça, respirou largo e pegou nas mãos do marido que ficaram de pé. É verdade, meu velho, namoraram-te a mulher. Mas quem foi o patife? Disse ele impaciente. Mal. Se vamos assim, não digo nada. Quem foi? Quer saber quem foi? Há de ouvir sossegado. Foi o Rubião. O Rubião? Nunca imaginei tanto. Parecia-me acanhado e respeitoso. Fica sabendo que não é o hábito que faz o monge. É aquele ditado que fala sobre as aparências enganarem, né? De tantos homens que aqui vêm, não ouvi nunca o menor dito. Olham pra mim, naturalmente, porque não sou feia. Para que estás andando assim de um lado para o outro? Para que não quero levantar a voz. Bem, assim. Vamos ao caso. Não me fez declaração positiva. Ah, não? Acudiu vivamente o marido. Olhem a reação aqui de palha, né? De alguém que agora está reagindo com um interesse positivo nessa nova informação. Não. Mas vem a dar na mesma. E depois de contar o que se passara no jardim, desde que ali chegaram os dois até que o major apareceu, foi só isso. Concluiu. Mas é bastante para ver que se ele não disse amor é porque não lhe chegou a língua. Mas chegou-lhe a mão. assim, é porque a língua não foi suficiente, né? A ousadia verbal não foi suficiente. Mas a mão foi suficiente para ele. Que me apertou os dedos. Só isso. E é demais. Ainda bem que te não zangas, mas é preciso trancar-lhe a porta. Ou de uma vez ou aos poucos. Eu preferia logo, mas estou por tudo. Como achas melhor? Sofia está pedindo para o palha romper relações com Rubião. ela está pedindo para que ele feche a porta de casa. Que eles não recebam mais Rubião. Que eles tomem uma atitude ali porque houve uma falta de respeito com a senhora da casa. A atitude do Rubião é considerada uma afronta gigantesca. Já seria hoje, imagina, no século XIX, né? Mordendo o beiço inferior, palha ficou a olhar para ela a modo de estúpido. Sentou-se no canapé calado. considerava o negócio. Achava natural que as gentilezas da esposa chegassem a cativar um homem. E Rubião podia ser esse homem. Mas confiava tanto no Rubião que o bilhete que Sofia mandara a este acompanhando os morangos foi redigido por ele mesmo. A mulher limitou-se a copiá-lo, assiná-lo e mandá-lo. Então, lembram que o Rubião ficou ali vendo uma declaração de amor super convidativa da Sofia no bilhetinho dos morangos? Pois é, está havendo coisa demais porque quem redigiu originalmente o bilhete, quem formulou tudo que estava escrito ali foi o palha. Sofia só fez copiar com a letra dela e assinar. Nunca, entretanto, lhe passou pela cabeça que o amigo chegasse a declarar amor a alguém. Menos ainda Sofia. Se é que era amor de veras, amor de verdade, podia ser gracejo de intimidade. Rubião olhava para ela muita vez, é certo. Parecia também que Sofia, em algumas ocasiões, pagava os olhares com outros. Concessões de moça bonita. Mas, enfim, contanto que lhe ficassem os olhos, podiam ir alguns raios deles. O palha, a gente não é um cara ciumento a ponto de vetar todo tipo de gentileza e de vaidade que a mulher vai ter no contato com outros homens. Sofia pode olhar, não tem problema, desde que os olhos sejam olhos de palha, desde que ela se mantenha fiel a ele, ele não se importa que ela troque olhares. Está tudo bem. E eu quero que vocês prestem atenção porque essa atitude do palha vai contrastar diametralmente com a atitude de outro personagem famosíssimo na obra de Machado que vai ser o protagonista do próximo romance de Machado que vai ser o Bento Santiago de Dom Casmurro. Que ele vai ter muito ciúme de Capitu a ponto de ele vai ter ciúme de Capitu olhando para as pessoas na rua. Ele vai ter ciúme de Capitu mostrar os braços nas festas. Ele vai ter ciúme de Capitu na janela de casa. Se você ler com atenção esse romance você vai encontrar essas informações lá. Então Capitu ela não pode chegar na janela de casa que isso provoca os ciúmes do Bento Santiago. O palha não se importa. Ele gosta que Sofia apareça bonita nas festas e ele não se importa se Sofia olha para fulano ciclano é o Beltrano está tudo bem. Ela pode olhar para quem ela quiser. Vejam só que autorização importante para uma mulher ela tem o direito de olhar para as pessoas. Não havia de ter ciúmes do nervo óptico ia pensando o marido. Sofia levantou-se foi pôr o lenço com os grampos em cima do piano e deu uma olhada ao espelho para ver se com a trança caída. Quando voltou ao canapé o marido pegou-lhe na mão rindo parece-me que te amorfinaste mais do que o caso merecia. Parece que você se aborreceu demais além da medida com isso. Comparar os olhos de um amor às estrelas e as estrelas aos olhos afinal de contas é coisa que até se pode fazer à vista de todos em família e em prosa ou verso para o público. A culpa é de quem tem olhos bonitos. De mais apesar do que me contas sabes que ele é ainda matuto. ele ainda é uma pessoa que não tem o traquejo da corte ele é ainda uma pessoa com modos ali de um roceiro ele não sabe se comportar não teve a intenção palha tá fazendo aquela passação de pano para tentar encontrar um jeito de não romper relações com Rubião que foi o pedido de Sofia. Então o diabo também é matuto porque ele pareceu-me nada menos que o diabo e pedir-me que a certa hora olhasse para o cruzeiro a fim de que as nossas almas se encontrassem. Isso sim isso já cheira a namoro concordou palha mas bem vez que é um pedido de alma cândida é assim que as moças falam aos 15 anos é assim que falam os tolos em todos os tempos e os poetas também mas ele nem é moça nem poeta e aqui se a gente pegar quem é que está na lista do palha mas se ele não é moça nem é poeta quem também fala assim os tolos ele é um tolo ele é um tolo creio que não mas segurar-me nas mãos para reter-me no jardim palha teve um calafrinho a ideia do contato das mãos e da força empregada para reter a mulher é que o mortificava mais essa ideia era que mais atormentava mais aborrecia a palha francamente se pudesse era capaz de ir ter com ele e deitar-lhe as mãos ao gasnate era colocar as mãos na garganta dar-lhe uma estrangulada apertar a garganta do rubião eu vou matar o rubião é o meme desse momento outras ideias porém acudiram e dissiparam o efeito da primeira de modo que cuidando Sofia vê-lo irritado viu o dar de ombros com desprezo e responder-lhe que efetivamente era um ato de grosseria então Sofia achou que ele estava ali realmente aborrecido com a afronta do comportamento do rubião mas ele foi ali dizer ah não é porque ele é grosseiro e depois Sofia que lembrança que lembrança foi essa de convidá-la a ir ver a lua não me dirás palha está fazendo a inversão ah se isso aconteceu querida a culpa foi sua foi você que chamou ele para ir ver a lua chamei dona Tonica para ir conosco mas uma vez que dona Tonica recusou devia ser achado meios e modos de não ir ao jardim são coisas que acodem logo tu é que deste ocasião a culpa foi sua que deu oportunidade para ele ser ousado com você Sofia Sofia olhou para ele contraindo as grossas sobrancelhas ia responder mas calou-se palha continuou a desenvolver a mesma ordem de considerações a culpa era dela não devia ter dado ocasião mas você mesmo não me tem dito que devemos tratá-lo com atenções particulares seguramente que eu não iria ao jardim se pudesse imaginar o que se passou mas nunca esperei que um homem tão pacato tão não sei como se tirasse dos seus cuidados para vir dizer-me coisas esquisitas pois aqui em diante evita a lua e o jardim disse o marido procurando sorrir mas Cristiano como queres tu que lhe fale a primeira vez que ele caviar não tem um cara para tanto olha o melhor de tudo é acabar com as relações palha atravessou uma perna sobre a outra e começou a rufar no sapato começou a bater ali os dedinhos no sapato durante alguns segundos ficaram calados palha cuidava na proposta de acabar com as relações ele está refletindo sobre isso não que quisesse aceitá-la mas não sabia como responder a mulher que mostrava tanto ressentimento e se portava com tal dignidade era preciso nem desaprová-la nem aceitar a proposta e não lhe acudia nada levantou-se meteu as mãos nas algebeiras das calças e depois de alguns passos parou de fronte de Sofia talvez nos estejamos a incomodar com um simples efeito de vinhos olha que ele não mandou o seu quinhão ao vigário cabeça fraca um pouco de abalo internou o que tinha dentro então ele tem cabeça fraca ele é um tolo e aí bebeu demais bebeu tudo tanto o entornou tendo referência a isso como o não dar o quinhão ao vigário talvez você já tenha ouvido a expressão de dar a parte do santo a gente vê isso em representações cinematográficas ali de séculos antigos século XIX e também de certos costumes do interior os homens de um bar tomando pinga pegam ali o copinho da cachaça vertem um pouco dizendo que essa é a parte do santo o equivalente dessa expressão é o quinhão do vigário então assim ele não foi comedido ele bebia tudo que estava na taça e bebeu demais e essa é a estratégia do Palha de não dizer não a Sofia mas não cortar também relações com o Rubião ele estava bêbado nem vai lembrar do que estava falando você pode considerar que foi uma ousadia apenas por causa da bebida então dá pra você olhar pra ele sem problema porque isso foi por causa da bebida amiga sim eu não nego que lhe possas ter causado certa impressão como tantas outras senhoras há dias foi a um baile no catete e voltou encantado das senhoras que lá vira de uma principalmente a viúva Mendes Sofia interrompeu por que é que não convidou essa beleza a ver o cruzeiro não jantou lá naturalmente não havia jardim nem lua o que quero dizer é que o nosso amigo não estaria em si talvez se ache agora arrependido do que fez envergonhado sem saber como se há de explicar ou se não explicará nada é muito possível até que se ausente era melhor se o não chamarmos concluiu Palha mas pra que chamá-lo Sofia disse-lhe o marido sentando-se ao pé dela não quero entrar em minudências em detalhes digo só que não permito que alguém te falte ao respeito houve uma pequena pausa Sofia olhava para ele esperando não permito e ai daquele que o fizesse assim como ai de ti se o consentires sabes que sou de ferro a esse respeito e que a certeza da tua amizade ou vá logo tudo do amor que me tens é que me tranquiliza pois bem nada me abala relativamente ao Rubião crê que o Rubião é nosso amigo devo-lhe obrigações então acredite se apegue nessa ideia porque eu estou devendo pra ele amor eu não posso cortar relações com ele alguns presentes algumas joias camarotes no teatro não são motivos para que eu profite o cruzeiro com ele prover a Deus que fosse só isso quiser a Deus que fosse só isso que Deus providenciasse que fosse só isso suspirou o zangão e olhem como Machado trocou aqui a maneira como ele estava falando do palha de marido palha usar o nome e de repente ele bota aqui a palavra zangão a palavra que vai designar o caráter de palha como um especulador financeiro alguém que está ali tentando ganhar em cima de especulações financeiras o tempo todo e que por isso também perde muito dinheiro que mais não entremos em minudências a outras coisas conversaremos depois mas fica certa que nada me faria recuar se visse no que contaste alguma gravidade não há nenhuma o homem o homem é um simplório ele é um tolo uma pessoa que não tem traquejo social e errou por causa disso não não Sofia levantou-se também não queria entrar em minudências o marido pegou-lhe na mão ela ficou de pé e calada palha com a cabeça reclinada nas costas do sofá olhava sorrindo sem achar o que dizer ao cabo de alguns minutos ponderou a mulher que era tarde que ia mandar apagar tudo bem tornou palha depois de breve silêncio escrevo-lhe amanhã que não ponha aqui os pés olhou para a mulher esperando alguma recusa Sofia coçava as sobrancelhas e não respondeu nada palha repetiu a solução e pode ser que dessa vez com sinceridade olha pode ser que dessa vez com sinceridade a mulher então com ar de tédio ora cristiano quem é que te pede cartas já estou arrependida de haver falado nisso contei-te um ato de desrespeito e disse que era melhor cortar as relações aos poucos ou de uma vez mas como se onde cortar as relações de uma vez fechar-lhe a porta mas não digo tanto baixa se queres aos poucos era uma concessão palha aceitou-a mas imediatamente ficou sombrio soltou a mão da mulher com um gesto de desespero depois agarrando-a pela cintura disse em voz mais alta do que até então mas meu amor eu devo-lhe muito dinheiro Sofia tapou-lhe a boca e olhou assustada para o corredor está bom disse acabemos com isso verei como ele se comporta e tratarei de ser mais fria nesse caso tu é que não deves mudar para que não pareça que sabes o que se deu verei o que posso fazer você sabe apertos do negócio algumas faltas é preciso tapar um buraco daqui outro dali diabo é por isso que mas riamos meu bem não vale nada sabes que confio em ti vamos que é tarde vamos repetir o palha dando-lhe um beijo na face estou com muita dor de cabeça murmurou ela creio que foi do sereno ou dessa história estou com muita dor de cabeça e aqui então a gente descobre como é que vai se desenvolver a partir de agora essa história não Sofia não tinha nenhuma intenção de ficar ali com Rubião o flerte dela era um flerte ali inocente era a coisa de querer se ver elogiada Rubião não teve traquejo social para perceber isso começa a falar de amor com a moça e aí o que acontece que a partir de agora a gente tem Sofia sabendo que deve ser agradável e dar algum espaço ali para o Rubião agir mas não muito ela não pode cortar de vez ela não pode se mostrar indignada palha sabendo que o Rubião está dando em cima da mulher mas autorizando certos avanços num determinado limite porque ele quer ali os favores financeiros do Rubião então o Rubião começa a ser agora manipulado pelo casal incentivado a se manter ali perto da família e talvez continuar dando favores ao Palha com a esperança de ter algumas conquistas com Sofia que não vai vir porque Sofia já se mostrou aí inteiramente contra qualquer envolvimento com o Rubião ela não tem o menor interesse nisso é isso pessoal espero que a leitura de hoje tenha ajudado você a ter uma leitura mais proveitosa de Kim Casborba vejo vocês no próximo vídeo um beijo e tchau tchau